E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do Lada Hornet é o seguinte, rapaziada. Hoje eu chamei todos os cameramans aqui pra fazer o eu nunca aqui na casa nova, mano. Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer o nunca aqui nessa casa. E eu primeiro peguei esses danadinhos. Porque vocês acham que esses caras aqui não fazem nada, mas isso aqui é tudo sapeca. Mano, vocês são pior do que os moradores dessa casa. Então, a rapaziada tem interesse de saber sobre a vida de vocês também. E hoje vocês vão falar. Quem peidou? Só eu... É o seguinte, mano. Esse aqui vai ser fácil. Eu vou fazer um eu nunca leve. Demorou? Um eu nunca leve. E... Eu vou fazer um eu nunca leve aqui na casa. Demorou, rapaziada? E depois eu vou fazer um eu nunca leve. Eu e sua irmã. Então, bora lá, rapaziada. Primeiro eu vou fazer com os cameramans. E depois eu vou reunir todo mundo da casa pra saber o podre de todo mundo. Vamos começar, rapaziada. Ó, já tô com a minha plaquinha aqui de eu já e eu nunca. Beleza? Então, primeira pergunta aqui. Eu nunca dei PT. Mano, nunca passou mal na balada. Eu nunca dei PT. Eu já. Mano, eu já, mano. Nem nunca. Você nunca? O outro nunca. Mentira, mentira. Mentira, boto. Eu nunca. Ah, eu tenho vídeo. Eu tenho vídeo. Então, boto, porque eu não tentei ouvir. Não tem, não tem. Eu nunca vomitei, nunca bebeu. Eu já bebi uns goles, já. É, todo mundo, né? Quem nunca? Ô, eu vou contar pro pastor, né, Vitor? Eu vou contar pro pastor, Vitor. É aquele dia lá. Ô, vocês têm que me ajudar os caras a não deixar mentir aqui, mano. Arrumpa. O boto tá de lado. O Fabrício tá apagado. O boto tá de deitado? E você? Eu já, claro. Mano, lembra uma vez que a gente foi lá pra... Tira a rotação. Nossa, ela é pesada. Eu já dei banho no Bruno, mano. Deu uma história bonita que não sei se pode contar lá, que... Não, não pode contar, mas não é muito bom. Deu treta. Mano, Deus do céu, deu porra, deu banho. O Bruno, o Bruno tomando banho. E o Léo que tava dando. O coronel já deu banho no Jó. Eu bebo, mas eu bebo muito. Eu já dei banho no Léo. O quê? Eu já dei banho no Léo. O Jota, o Jota, sem mentir, Jota. Sem mentir, é o aniversário do João Jota. O Jota é muito bom acredito. Não, o Jota é verdade. Porque pro álcool chegar na cabeça, o Jota demora. Pra preencher tudo. Subir pra cabeça, o Jota. Então, vamos na próxima pergunta, rapaziada. Eu nunca fui enquadrado pela polícia. Quem já? Eu já. Eu já. Você já? Você é policial. Eu já. Eu já também, mano. O Gabs é todo dia quando a gente vai ir pra casa dele. Para, para, coronado. Você nunca? Você não quer levar um enquadro policial? Não, o Jota. Faz uma abordagem aí de rotina Jota. Faz uma abordagem de mim. Pensa bem, pensa bem, tá? Você vai de família. É, pode pra mim. Ah, tá, cara. Faz uma abordagem de rotina Jota. Sai do caso. Ale, eu. Você já? Eu já? Isso aí já. Rapaziada. Não vou mais falar as verdades não. É, é a verdade não mesmo. Tá a justa causa agora. Não, é. Ó, eu nunca reprovei na escola. Eu já. Mano, quem nunca reproveu na escola? Eu já. Eu não me orgulho muito, mas eu não terminei estudo. Você também não? Ah, eu não terminei, mano. É uma prova que não precisa estudar pra ficar rico. Você tá despedindo. Você para. Renato, você já terminou a escola? Terminou. Você terminou? Eu terminei a escola? Terminei muito. O Renato não terminou. Você terminou o cimento. Nunca nem tirei vermelha. Não vai ter gente da escola, rapaz. Era assim de minuto. O menino de minuto. Lá tá uma foto de minuto do lado do coronado, igualzinho. O Renato não terminou a segunda escola porque acabou o cimento. Não, não pode rir disso. Não pode rir disso, mano. Não pode, não pode. Você vai estar bem vestido de delícia, mano. Vai, beleza, vai. Pesado, viu? Retrovei dois anos consecutivos. Dois anos? Não, não. Sexta série só. Rapaziada, terminem os estudos. Terminem os estudos, mano. Terminem os estudos porque... Não leva na brincadeira que hoje eu me arrependo, de verdade mesmo. Eu me arrependo muito. O outro mesmo é um cara estudado. Por cinco hospital, mas ele é... Eu nunca participei de uma briga. Quem nunca brigou aí? Eu, de verdade, nunca participei de uma briga, mas já apanhei. Então eu já fui participar. Eu já participei. Na escola, tipo, por exemplo. Eu já participei de uma briga e o Renato me defendeu. E disse que era do cristal e tudo. Ah, você é porra do russo. Você é porra do russo, mano. Mas ele não foi briga. O quê? Você nunca participou de uma briga, Jota? Na escola? Ah, não. Não é na escola. Ah, na vida, na profissão. Na profissão, sim. Mas, tipo, na escola... E pessoalmente, sem ser polícia? Não, não. Não, mas polícia é pessoalmente. Você acha que ele brinca no GTA de polícia? Brinca por ligação. Você já, James? Eu não. Você nunca brigou? Nunca, tipo, deu um soco na cara de alguém? Não. Já me deram um soco na cara. Já te bateram? Já separei. Já pegaram a sua mina? Não. Ah, nossa! Como não? E você, você já? Como foi essa briga? Bati. Você bateu? Mas por quê? Briga por quê? Boi é, boi é, boi é. Mentira, sério? Sério? Sério, irmão? Ô, Boto, você nunca? Eu sou da paz, pô. Mentiroso. Mentira! Você pegou na barulha esse dia. Desquecido. caramba, rapazes. Olha o processo. Abra o processo. Abre o processo aí. Combou na balada, o Natan até falou... Quando passavam na minha mulher, eu eston Malmão e esse cara... Tá ruim, mas bateu mesmo? Pô. Bateu? Tô respondendo processo até hoje. Tá vendo, mano, como esses caras é, né? Vocês estão ligando, vocês estão pegando aqui como esses caras. Ó, o coronado deixa uma salada dele. Olha esses caras, mano. Você já? Foi por quê? Bati no Karatê e bote nos olhos dele. Foi uma pipa, foi lá o pipa, apoiou lá esse dia lá. Pipa, que ele ia pegar salvado, mistura, mil, bate. O último que ele brigou foi o Romarinho por causa de uma marmita. É, bem eu mesmo, né, boto? Bem eu mesmo. Não, não, foi uma vez, foi apartado. Ih, o que eu vou falar pro pastor? O cara não quis dar um bote na igreja. Ah, não, eu não brinco agora na igreja, cara. Não quis dar um bote na igreja. Não pagou um bote na igreja, ele saiu no soco. Estou na frente da igreja. Sério? Bom, o pessoal, os PK já tem que voltar. Aí eu voltei no meio pra apartar, aí é soco pra lá, chute pra cá, e glória a Deus. E pra xingar os irmãos? Ô, irmão. Sai daqui, inimigo, Satanás. Você nunca brigou? Eu nunca briguei, eu não tenho nem físico pra brigar. Você é um santo pa-loco também, né? Ô, você brigou assim, rapaz, conta a verdade. Eu não briguei. Eu não briguei. Você se mora com seu irmão, rapaz. Eu não tenho físico pra brigar. É, você nunca brigou com seu irmão? Você não sou com seu irmão? Ah, irmão. É briga, é briga. Você falou de colégio. Não, geral, é a vida. Pegaram sua mulher já. Rapaz, meu irmão já tornei ali no dente. Aperta que entrega, aperta aí. Tá vendo como nós vamos arrancar as verdades aqui? Ele aproveitou fez uma mudança de sexo. Eu não sei, Vitor, como você tá brigando? Mano, eu nunca saí do soco assim, mas já separei um monte. Sobrou braço, essas coisas. Mas nunca eu. Você já participou de uma briga? Já, já, já. Separei briga. Mas eu já tentei mais separar briga do que... É, eu nunca saí, peguei alguém e abalou o soco do soco. Na balada, na balada quando vem muita gente, eu e coronado vai bastante na balada. Mano, parece que todas as brigas viram em torno de nós, mano. Tipo, vai rodeando nós e nós só vai apaziguando. O Jota tá ligado quando já foi com nós. Mas não é louco, né, mano? A briga persegue nós, né? É, mas eu sento na briga, não perdoa. Eu vou tentando apaziguar, sou daquele cara que apazigua a briga e não fica levando na maldade, não. Porque... Tem medo. Não, eu tento, tipo assim, o cara não vai tirar com a minha cara, mas eu também não vou deixar, tipo, ele à vontade, tá ligado? E se ele tirar com a tua, você tem coragem? Mano, coragem, eu tento apaziguar. Ele lembra que o dente dele custa 50 mil. É, mano, tipo, é muita gente invejosa querendo estar aqui no seu lugar, tá ligado? Então ele fica testando a sua maldade. Ele fica, mano, testando a sua fé. O cara da 2 ali que passou a mão na bunda da minha mulher que vai se arrebentando... Ele era fã seu. 40 minutos antes eu tirei a volta com ele. Ele pediu. Juro por Deus. Juro por Deus. É assim, os caras ficam testando a sua bondade, tá ligado? Ele fica querendo levar uma com você. A maldade pode provocar. Então hoje isso já não me afeta mais. Mas eu acho que briga assim, tinha que colocar duas classificatórias. Porque eu também já briguei bastante com o meu irmão. Então, tem que separar a água do vinho, meu chapa. É isso, vamos lá pra sua pergunta aqui. Eu nunca... Que isso? Que pergunta é essa? Que que dei? Eu nunca entupi a patente do amigo. Eu não. Eu nunca me correi a janta. Mentira, não. A patente do amigo. Que caga grosso é tu, João. Que pegou a bosta. Que pegou a bosta, colocou ele na mochila e foi embora pra passar vergonha. Não, isso não. Mas eu já lá em Porto lá, eu entupi a lancha. Lembra? O cara teve que pagar pro maluquinho de falar, velho. Entupi a lancha. Mano, eu nunca. Eu nunca pensava por isso. Eu nunca pensava por isso. Já entupiu? Já, a sua patente. Nada que dois baldão d'água não resolve. Entupi, eu já nunca entupi. Mas, tipo assim, eu já tive caganeira, tá ligado? De tá, tipo, escorrendo. Melar a cueca. Daí, tipo, eu fui. Daí, eu tava sem papel higiênico. Catei a cueca, limpei e deixei a cueca no lixo, tá ligado? Tá ligado? Pô, Jota. Mas era só responder. Eu não preciso se entregar assim, cara. Não é, mãe. Tipo assim. É... Eu tô sendo sincero, tá ligado? Eu não lembro. Ô, Bruno. Você tem... Nossa senhora. Ah, mas de um tupi, não lembro. Você não entupiu a casa dos Hunty? Já, mano. Não, é a casa do Amigo. Você não mora lá? Só não dá pra levar pra casa, senão. Mas é, né? Encher com balde, assim. Cagar mole. Uma próxima pergunta. Eu nunca namorei virtualmente. Mano, quem já namorou virtualmente? Ah, quem nunca usa um amigo aí? Mano, eu já namorei virtualmente, virtualmente. Porque quando era mais a época da escola... MSN. Você não tem namorado, assim, gente. Mano, sabe aquele sonho de você conseguir ver uma pessoa que mora longe, mora lá na... Pariu, você mora na outra cidade, aí você fica criando planos de um dia... Não existe. Você tinha 11 anos. Isso aí, você... Agaiá. Quem já jogou? É que o nome é estranho. Quem já jogou Rabu? Rabu? Aham. Mano, eu nunca joguei. Eu tinha namorado lá. Você tinha namorado? Caso, família... Já tive. Badu. Badu? É tipo isso. Rabulela, lembra? Que era um hack. Aham, Rabinfo. Mano, namorado virtual, acho que todo mundo já teve, né? Eu nunca tive namorado virtual, porque uma que eu voto, eu também não conheço muito a internet. Mas... Vai, Boto. Vai. Não, mas eu nunca fui nisso. Toma vergonha, Boto. Você tá mentindo. É verdade, eu nunca namorei virtualmente. Não. Eu fui sem internet faz 5 anos. O celular da menina nunca regava sua foto? Não, não. É velho. Quando começou a internet, o Boto não era muito bom de internet. Ô, Jay, mas nunca, Jay. Você é do PC e nunca. Você nunca namorou, Jaymin? Não, mas pode ser namorado também. Não, não. Pode ser namorado também. Ah, do jeito que eu acho que não tenho namorado era um chefão. Ah! Não passa a pergunta, não. Mano, vamos pra última pergunta, então. Ah, tem mais? Mano, das leve e depois eu vou fazer uma pesadona, mano. Se essa aqui já tava boa, imagina as pesadas. Mano, a última pergunta leve, então. Eu nunca fiquei com alguém e não sabia o nome. E aí? Eu já. Eu já. Não, quando eu era solteiro, né? Todo dia quando eu era solteiro. Pra balar, eu me acordava no outro dia. Mano, você já ficou com uma pessoa que não sabia o nome dela. Você só chegou e beijou, entendeu? Mano, eu já, na época que faz muito tempo atrás que eu tinha espolondrina. Ah, era isso? Mano, você tava numa fila de homens. Fila de homens. Fila de homens, você não vai beijar sem saber? Vai beijar o amigo, é isso? Mano, você tá com seus amigos. Aí passou aquele grupo de menina. Cada um vai em uma. Carnavalzão. Eu nunca fui no carnaval e peguei mulher. Nossa, o carnaval de bom e aranha fazia isso. Daí depois, como é que tem o nome ali? Ricardo. Brincadeira, brincadeira. Mas é isso aí lá, é beijo, é gostoso. É, folia. Beijada, beijada. Nunca! Você nunca foi pra um rolê? Ele só beijou a mulher dele. Eu sou crente, rapaz. Ele só beijou a mulher dele até hoje. Ele só beijou a mulher dele até hoje. Ele só beijou a mulher dele até hoje. Amém, senhor. Eu já tô com a minha há 6 anos já. Minha adolescência eu nem... Ei, ele tem 18 anos, então ela faz 6. Se conheceram na creche? Ah, eu nunca, ninguém me queria. Achei uma que me queria, né? Já namorou com outra? Abracei. Eu sei uma que ele beijou o nome dela. Bailarina. O nome dela? É a bailarina. É a tua irmã, né? É a tua irmã, né? Que dois metros. Não, não, não. Cadê, não? Cadê, não? Não sei, não. Você até bloqueou. Porta pra nós. Eu nunca, né? Agora? Você nunca? Tá com essa mulher faz tempo? E... Você nunca beijou, mas sem saber o nome? Quando você beijou a sua namorada, você sabe o nome dela? Claro. Não, tipo, porque às vezes acontece... Às vezes acontece de beijar e não saber e depois acabar conhecendo. Eu já é nunca, eu nunca. Fechou? Ó, eu já e eu vou tirar essa dúvida agora. Como que é o nome da sua irmã mesmo, buda? Mandioca. Mandioca. É Mandioca o nome dela. Mandioca. Mandioca. A minha mandioca. Vou beijar o Mandioca, ó. É? Bom dia. Já? Numa festa? Numa balada, eu ia no pagode e tal e eu fiquei com a... Hã? Esse diazinho aí pra trás aí. Fiquei com a menina, não lembrava o nome dela. E do nada, tipo, anos depois, um camarada meu apareceu com essa menina. Eu lembrei do rosto dela, foi aí que eu fiquei sabendo o nome dela. Caramba, foi do nada então. Do nada. Do nada. Do nada. Do nada. E o seu, Jamie? Eu fui, em balada mesmo, rolê e... Já era. Já era, pegou e nem sabe o nome. Nunca mais viu. O negócio é pegar e já era mesmo. É o chefão. Já era. Eu sou chefão. Eu sou chefão. E o seu rei dela? Amiga do Renato, nem sabia quem era. Vapo também, igual o que ele fala. Vapo. Esqueça. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, mano, já deixa muito like. Deixa, mano, nos comentários se você quer parte 2 pesadão. Ou com esses bravos, mano. Só com os cameramen, só com os caras aqui da casa. Não precisa conhecer mais a maldade da vida desses meninos aqui. Porque ninguém aqui é santinho, não. Tá pesado, hein? Mano, esse aqui tá pesado, meu parceiro. Então vai ter parte 2 desse vídeo pesadão. Deixa o like. Valeu. Falou e fui. Tchau, tchau.